É tão gratificante você pertencer a um trabalho desse também Você tá com... você fazer parte, né? Quando o Eric me procurou, eu digo Se fosse até pra tocar campainha, um pandeiro Eu já estaria muito feliz Cantar, então, seria o máximo, né? It's My Rock and Roll Na voz de Adelmo Asma com vocês agora E ainda é fácil de dizer Fiz o que devia fazer Livre em pleno amor Em um tempo que não acabou Pega-me em que oração Só abra o seu coração Quando eu chegar e te disser It's My Rock and Roll Existe uma chama a queimar No carro que a gente sente No som que ainda ecoa Aqui e em todo lugar Pego o meu melhor Sem medo de tropeçar Não há do que se arrepender It's My Rock and Roll Yeah! Eu sou eu que já sabe Se você ainda há do que se arrepender Vai ir pra ouvir E eu que me ajude Eu sou eu que o meu melhor Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não irei cair Com um peso em minhas mãos Eu vivo na minha gratidão Fazendo rock and blues Naquele som que te seduz Eu grito ontem, hoje e sempre This is my rock and roll This is my rock and roll Adão wasma! This is my rock and roll This is my rock and roll And I'll be right back O que é isso?